Bom pessoal, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo a respeito das flores e das abobrinhas. Eu já deixei vídeo aqui no canal especificamente sobre isso, mas eu sei que tem muita gente que chega por aqui que é nova e se você é novo já se inscreve, não esquece não, tá? Mas as pessoas novas às vezes podem não terem visto essa informação, então eu vou virar para dar um enfoque na flor da abobrinha para vocês entenderem do que eu estou falando. A abobrinha, pessoal, é uma flor que tem flores machos e flores fêmeas. Essa aqui, por exemplo, é uma flor macho, tá vendo? Ai, tem até um amiguinho aqui. Ela tem apenas este pendão, que é onde sai o pólen. Conseguem ver uns grãozinhos aqui? Para a polinização. E vem... Oi! Já está acontecendo uma polinização aqui, pessoal. Para essa flor fêmea, conseguem ver a diferença? Esse é, vamos dizer assim, o receptor do pólen. E eu sei que é fêmea porque é ela quem dá a abobrinha. Olha aqui, pessoal. Isso aqui já é uma abobrinha. Tá vendo? A abobrinha cresce e é como se ela pegasse a energia da flor. Tá vendo? A flor vai murchando e a abobrinha vai crescendo. Muito interessante, né, pessoal? São só as flores fêmeas que dão abobrinha. As flores machos como essa servem apenas para a produção de pólen. Tá vendo como que é fininho? Aqui não vira abobrinha. Está uma maravilha, pessoal. Olha isso. Olha só. A polinização bem de pertinho para vocês verem. 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 É a polinização bem de pertinho para vocês verem.